e não vocês não é fácil para remover a bateria do dispositivo a bateria tá original Zinho aqui nesse local né mas faz para remover ela sem danificar a bateria bateria com ter esses encaixes desse jeito aqui ó né arruma espátria pode ser de ferro mas se ela tem que ser puxada para lá ó entendeu para ela entrar nesse local aqui ó eu para entrar assim nessa esse milímetro que entra aqui dentro primeiro desde aqui aí você tem um pouco de álcool e o próprio aqui nesse localzinho aqui ó esse aqui esse álcool é o próprio o álcool isoproponólogo né vai para fazer esse processo é morrer primeiramente tirar a placa fora viu eu tirar a placa fora por segurança né o aparelho então você encaixa bem aqui ó ó E aí você devagarzinho tanto levantar aqui ó ó E aí depois você vem com um pouco de álcool não põe um pouco um pouquinho coisa ó é bom para o óculos também para usar uma vez que aqui no olhar para não chegar voar o álcool na vista nem proteger a nossa vista né E aí e se ela tá levantando já ó ó lá não pode esforçar muito na amanhã viu e depois você fica ela tá saindo e pega uma espada maior assim de plástica né como é esse aqui e coloca nesse local assim ó né levando devagar assim ó ó eu espero que vocês fazem também tá tudo certinho para vocês aí que trabalha com o aparelho com assistência né ó ó finalizando remoção da bateria você pode ver a bateria não estragou nada aqui ó original com a jalί the E aí e a bateria continua retinha a bateria tá retinha a reta aí a bateria Ok certinho Ok que gira o celular Let's São Paulo ensina vocês como é fácil para remover uma bateria sem ela danificar né o segredo de vocês com Deus em